Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a diferença nas rações quando tem farinha ou quando tem carne. Num vídeo, acho que foi de sachê, num dos últimos que eu fiz, era farinha de salmão. E daí eu questionei no vídeo o que será que teria de diferença e eu falei que eu tentaria descobrir. Quando diz assim farinha de frango, farinha de salmão, farinha de alguma carne, né? Estou falando de carne. Ou então carne de frango, carne de salmão. Que diferença teria na qualidade de ração quando é farinha ou quando é carne? Então eu falei com a Renata, que é da parte de nutrição da Biofresh, que é aqui da AircoSul, aqui pertinho de mim. Que agora eu estou começando a testar a Biofresh, né? Porque o Gael, quem me acompanhou a Bento sabe que o Gael tem aquela doença intestinal inflamatória e ele não está se dando com a ND, como meus gatos vivem todos soltos, comem a mesma ração. Então eu vou tentar a Biofresh para ver se ele se dá melhor. Então eu anotei aqui várias coisas que ela me falou. Ela me mandou um áudio e eu vou ler, vou explicar para vocês assim com as palavras dela o que ela explicou sobre essa diferença de farinha ou de carne. Então ela começou falando que não é para a gente se assustar que tanto a farinha quanto a carne são boas e vão nutrir o animal, o gato, o cachorro, do mesmo jeito. Não é que a farinha seja ruim. Mas a farinha, ela já vem processada. Geralmente eles compram, assim, essas farinhas, sabe? Farinha de salmão, farinha de não sei o que. Porque isso vem de outro lugar e na fábrica de ração ela é extrusada. Então ela é processada de novo, duas vezes. Então ela explicou que a farinha é o ingrediente bom, que vai funcionar certinho na nutrição, mas que ela perde algumas características que a carne fresca não perde. Como o sabor e o aroma. E também perde um pouco da digestibilidade. Ou seja, o quanto o animal consegue absorver desses nutrientes. Então essa digestibilidade do animal, que é muito importante, né? Porque é o quanto ele vai absorver dos nutrientes. Na carne é bem melhor do que na farinha. Mas ela complementou dizendo que quando a empresa é de qualidade, uma ração de qualidade, obviamente eles já têm esse conhecimento, né? De que por causa da farinha vai perder um pouco da digestibilidade. Então a fórmula total, assim, da ração já é adequada pra isso. Pra suprir essa queda que vai ter por causa da farinha. E também uma coisa muito importante que ela disse é sobre a qualidade dessa farinha. Como nós já vimos naqueles cinco vídeos, eu vou deixar aqui no box de informações. Quem não assistiu, são bem importantes de como a gente conhecer se uma ração é boa ou não. Então entra naquela coisa da qualidade de novo. Como essa farinha vem de fora, a empresa, o fabricante de ração, pode comprar uma farinha muito boa, de um distribuidor muito bom, que tem muito cuidado, que a farinha realmente é de qualidade. Como pode comprar uma farinha de baixa qualidade. Então corre o risco de rações mais simples, assim, mais baratinhas, aquelas que não são, né? Muito adequadas, muito nutritivas, ter uma farinha de baixa qualidade. Eles podem não dar essa importância devida de onde eles vão comprar, da qualidade do fornecedor. Até mesmo porque uma farinha como tudo na vida, né? Qualquer tipo de produto, não só de ração. Quanto maior a qualidade, maior o preço. Então se a ração é baratinha, não tem como eles comprar tudo de muita qualidade e vender por um preço baratinho. Daí ela falou assim, que então, os alimentos que tem carne fresca no lugar de farinha, tem alguns benefícios a mais em relação à digestibilidade, palatabilidade, do que o alimento feito à base só de farinhas. Mas daí falando no caso do salmão, porque tinha sido naquele dia que eu perguntei pra ela sobre a farinha de salmão, ela disse que neste caso, eles também compram farinha e não colocam a carne. Por quê? E algumas matérias-primas, como é o caso do salmão, que foi o que eu dei o exemplo pra ela, né? De farinha de salmão, carne de salmão. Ela disse que no caso específico do salmão, a ErcoSul também usa farinha de salmão e não a carne de salmão. Daí ela explicou assim, que algumas matérias-primas, é difícil ter a carne fresca, como o caso do salmão. A carne fresca de salmão é muito difícil de ter uma quantidade e qualidade adequada para o salmão que vem do Chile. É burocrático para trazer e demorado. Pode não chegar tão fresca. Então, neste caso, é melhor usar a farinha de salmão. Então, resumindo, ter a farinha na ração, se for uma farinha de boa procedência, de boa qualidade, não é ruim, mas ela vai perder um pouquinho, como ela disse, né? Em sabor, em aroma e em digestibilidade, em comparação à carne fresca. Então, a carne fresca é melhor. Lembrando também que nós já temos uma playlist aqui, eu vou deixar no box de informações só sobre ração úmida. Já tem alguns testes, eu ainda tenho vários pra testar, gente. Eu tenho um monte de sachê ali que eu já dei, que eu já filmei, eu preciso gravar e ainda tem vários outros na sacola para serem dados. Mas nós já temos uma playlist aqui só sobre ração úmida, que tem, além desses testes, alguns sachês que eu já fiz, também tem vídeos explicando sobre a ração, sobre a diferença delas e algumas outras dicas. Quem quiser assistir. Também temos playlist específica sobre castração, muitos, muitos vídeos, centenas de vídeos sobre cuidados. Deem uma olhadinha. Aqui tem a foto grande do canal, aí está escrito início, vídeo, playlists, não sei o quê. Clique em vídeo nessa barra, vão aparecer todas as capinhas de todos os vídeos. Assim fica bem fácil. Vocês vão rolando a página, vão selecionando quais vocês ainda não assistiram. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo.